Ponte, ponte, guys, não. Acabou. Ponte, desceu, desceu. Amarelo, sobra. Amarelo, não. Cala a boca. Amarelo, um. Show. Acho que eu acho que tem a minha. Escada e amarelo. É! PNG. PNG. Oxi. Aí, me deve tá cagando, rapaziada. Olha, guys. Vitória dos ataques. Eu achei que teriam mais a oferecer. Que tolice a minha.